Ele fez 500 anos hoje, é o aniversário dele Tô com medo de Deus Tchau 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 Penedi para o ano de no ano de novo Com meu amigo MJ O que você faz? Foto Juiz do que coisa Você não vai Não vai O que você faz? Diga oi Diga oi JP Foto 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 Já estamos na frente do carro, só eu e a Jessica. Estamos no caminho para o Otavão. O que é que você está fazendo? Ah, nós só fiz um pequeno parque, só para pegar um pouco de dinheiro E, sim, estamos no caminho para Ponta, mas estamos indo via Boan O que é outro caminho para alcançar eles Olá pessoal, é agora 06h e estamos no Salamanga Estou olhando para minha pele. O que está acontecendo com minha face? É tão ruim. Essa é a sua reação? Sim, está em todos os lugares. É Jessica. Você sabe o que você fez? Você sabe como você fez a raiva da fundação. Você sabe como você fez a raiva da fundação? Sim, você também. Obrigado! Como você pode ver, eu ainda estou fronando. Estamos em nosso caminho para Ponta. Um, apenas um pequeno update. Ah, eu acho que nós talvez tenha... ...brado a nossa tire. Sim, porque o driver disse que a tire está ficando feita. Então, vamos tentar fixar isso. Eles não quiserem para viajar. Dizem, eles não quiserem para a bondade, mas isso é o que é o que é a sucesso. Quem? Isso é o que é isso? Esse é o sucesso. O que é o sucesso, galera? É o que é a sucesso para viajar, natureza e que ela é vivia. Mudança nos estilo lá. Mudança nesse tipo de coisa. Mudança na badagem. Não sei, ela tem demais dois��algic sarete... Teste aqui. A situação atual, Algumas pessoas de novo bloquem o nosso caminho. Nós estamos aqui! Sim! Finalmente! Finalmente! Nós estamos prontos em 2016! De modo adequado! Sejamos! Sim um bingos! Bingos! Agora sim. Certo! E aí Certo! É uma delícia!